Boa noite, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar chamando inicialmente o professor Emi Sader, que é cientista político e professor da UERJ. Esta mesa tem como tema a democracia, o impacto do golpe e o futuro da esquerda. Esse é o tema desta mesa. E, além do professor Emi Sader, para compor a mesa de debates, vamos chamar o senhor Saulo Pinto, professor do Departamento de Economia da UFIMA. Chamamos também o senhor Ulisses Manásseis, da Coordenação Nacional do MST. Muito honra sua presença aqui neste evento. A senhora Júlia Nogueira, da Executiva Nacional da CUT. Então, para iniciar o debate sobre o tema democracia, o impacto do golpe e o futuro da esquerda, vamos passar a palavra inicialmente ao professor, ao outro professor, Saulo Pinto, do professor do Departamento de Economia da UFIMA. Vai se organizar ainda, porque nós, não sei se a coordenação combinou aqui, que a dinâmica seria o professor, depois os representantes dos movimentos sociais, para, por último, dar a palavra ao professor Emi Sader. Então, com a palavra, professor Saulo Pinto. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela Fundação Pessoa Abramo, em especial a minha amiga e companheira Berenice. me sinto bastante honrado com o convite de fazer parte desse seminário, mesmo não sendo militante do PT, e, portanto, não tendo ao longo da minha... Só para eu fazer uma pequena correção, desculpe aí o Saulo, que, na verdade, foi uma falha minha, não foi da coordenação da mesa, ou melhor, da coordenação do evento. Eu falei que essa mesa debateria o tema a democracia é o impacto do golpe e o futuro da esquerda, mas me equivoquei. O debate é sobre o Brasil que queremos. Então, precisou eu fazer essa correção. Desculpe. Obrigado, Saulo. Desculpe. Bom, então, como eu estava falando, mesmo não sendo militante do PT e nunca tido militância orgânica no PT, é evidente que o debate sobre, dentro de um espaço, de uma fundação e de um partido bastante importante no país e no mundo, como o PT, é de centro, na verdade, é central para a atenção de todos os intelectuais, ativistas, militantes e todos os esquerdistas do mundo. Portanto, eu queria cumprimentar o Emy e os companheiros da mesa. É um prazer bastante significativo poder debater com eles. e é evidente que no campo da esquerda nós temos muitas diferenças fundamentais, diferenças táticas, diferenças teóricas, diferenças ideativas, inclusive do imaginário, do campo da fantasia, daquilo que pode ser, mas é evidente que nós temos um acordo fundamental em relação à estratégia daquilo que nós estamos organizados para construir. E é evidente que nós somos socialistas, comunistas e etc. e é dentro desse espectro estratégico que me parece que o debate entre nós tem que ser elaborado. Agora, é evidente que quando a gente está pensando qual o tipo de país que nós estamos querendo construir e o esforço coletivo que tem sido elaborado ao longo do tempo não é banal, não é qualquer coisa, é evidente que após 13 anos de uma hegemonia, de uma hegemonia importante, de uma hegemonia que na história do Brasil pela primeira vez nós dirigimos o país do ponto de vista do espectro, do olhar, da perspectiva da nossa classe, isso não pode passar, evidentemente, desapercebido entre nós. Portanto, uma crítica radical, uma análise radical nos marcos da nossa forma de democracia e da nossa forma de moral, ela tem que ser feita inevitavelmente, caso contrário, nós não vamos conseguir construir nenhum presente que está sendo desmontado pelas oligarquias que tomaram de assalto novamente o poder da República, como muito menos vão conseguir elaborar qualquer perspectiva de futuro. Nesse sentido, eu não acho que o... E aí eu vou, claro, como o tempo é muito curto, entrar pelas polêmicas, e, portanto, não vou conseguir desenvolver para poder chegar às polêmicas, eu não acho que o problema fundamental do PT no último período tenha sido uma certa limitação parlamentar. É claro que essa posição é uma posição respeitável do ponto de vista interpretativo, mas ela não é real, ela não corresponde à realidade. E ela não corresponde à realidade porque, se a gente reduzir o problema da hegemonia ao problema parlamentar, nós vamos atribuir uma responsabilidade parlamentar dentro de um Estado periférico, subordinado, complexo, como o brasileiro, um tipo de primazia que ele não possui. Embora eu tenha acordo que nós precisamos saber combinar luta social com luta parlamentar, portanto, luta nas ruas com a luta dentro do aparato estatal, do aparelho estatal, das formas como o Estado se organiza no Brasil. Mas, fundamentalmente, eu acho que o PT fez uma opção, que é uma opção completamente anacrônica, equivocada, e que ela não deu certo em outros lugares. Não é a primeira frente popular na história do Ocidente. Não é a primeira frente popular cuja experiência redundou em uma derrota fundamental a posteriori, após essas experiências. Portanto, nós não estamos fazendo uma experiência no Brasil unitária, única, ou com uma singularidade repetiva ao longo da história. Muito ao contrário. Embora as condições históricas específicas do Brasil, da história do Brasil, garanta algum tipo de particularidade a esse tipo de hegemonia que se deu no Brasil nos últimos 13 anos. Eu queria dizer com isso que eu acho que os governos do PT, embora seja verdade que alargou um pouco a esfera social, aquilo que estava impregnado na Constituição de 88, que por mais de uma década foi subtraído da sua implementação prática. É verdade que os governos do PT implementaram uma política social avançada? É verdade que nós temos hoje um país mais escolarizado? É verdade que nós temos um país hoje mais educado? É verdade que nós temos um país hoje que mora em condições melhores do que há 13 anos? É verdade que nós temos um país hoje mais colorido nas universidades? É verdade que nós temos hoje um judiciário, na medicina, mais gente negra, preta, indígena e pobre do país? Isso tudo é verdade. Agora, é falso atribuir esse protagonismo como elemento decisivo da mudança, porque as mudanças substantivas não se dão somente pela dinâmica superestrutural. No que diz respeito à acumulação e distribuição de riqueza, o patamar de desigualdade em 2016 é semelhante aos anos 90. Portanto, essa distribuição, relativa distribuição a essenso funcional, uma relativa distribuição de renda que se deu no andar de baixo, ela não pode ser pensada e traduzida como uma experiência notável do ponto de vista de que ela representou aquilo que de mais importante a gente conseguiu elaborar. Não, é falso. Nós poderíamos ter construído muito mais nos últimos 13 anos. E nós não construímos mais nos últimos 13 anos, porque também houve uma intencionalidade por parte do lulismo que privilegiou fundamentalmente o centrismo. E o centrismo só foi possível porque havia uma situação internacional favorável para tanto. Todos nós aqui nessa mesa e nesse debate sabemos que o governo só conseguiu expandir investimento público no que diz respeito a áreas sociais fundamentais porque havia uma situação econômica internacional favorável. Caso contrário, seria impossível. porque durante os 10 anos, entre 2003 e 2013, nós tivemos uma política em média de superávit primário de 3 pontos por percentual do PIB, com uma conta de juros de 6%. Portanto, mantivemos um déficit de 3% durante os 10 anos. Essa situação se alarga e se aprofunda a partir de 2015, 2014, 2015, que é justamente o período em que a crise de 2008 chega no país. e ela chega fortemente em função da retração internacional, sobretudo pelo fato de que a China era a principal consumidora mundial. E uma parte importante da produção econômica brasileira, ela, basicamente, a gente vive em uma situação reprimarizada, de reprimarização da economia. Isso é grave. E uma parte, inclusive, do que a gente chama na sociologia política de precariado, desse precariado, são empregos podres. São empregos que não se sustentam no longo prazo. Portanto, uma parte daquela juventude que foi às ruas em 2013, tem a ver com essa relocalização econômica e social que se deu com o lulismo. Agora é pouco. Foi muito pouco. E é muito pouco porque os governos do PT não atacaram, fundamentalmente, o problema da economia. Antes do céu surtado, quando é antes de morrer, ele já havia insistido nisso. Nós tínhamos que fazer reforma agrária no Brasil. E os governos do PT fizeram muito, pouco, ou quase nada em relação a isso. Isso não é um problema teórico, é um problema prático, é um problema da política econômica do governo. Os rentistas nunca ganharam a história do país como ganharam sobre os governos do PT. Sobretudo o binômio do setor monopólico rentista mais decisivo no Brasil. Isso não é qualquer coisa. Portanto, esse tipo de balanço, nós temos sim que fazer, nós temos a obrigação de fazê-lo. É a única maneira de salvar o PT e a única maneira de salvar a esquerda no Brasil. Porque se nós embarcarmos naquilo que eu tenho chamado já há algum tempo de governismo subalterno, na época da hegemonia lulista, foi isso que, em grande medida, fundou o PT, foi um certo governismo subalterno. Não foi ter enfrentado a direção majoritária do PT, que inclusive hoje está todo na cadeia. Foram ter enfrentado essa política econômica que jogou o país há o abismo. Embora tenha elevado o investimento público e ampliado um pouco o nível de proteção social. É verdade também isso. Agora, é muito pouco do ponto de vista da fragilidade dos ciclos econômicos do capital, que são ciclos que têm se encurtado nos últimos 50 anos. E, portanto, as crises são mais presentes à lógica do capital, ainda mais uma economia uma economia pujante, a sétima economia do mundo, mas uma economia periférica. E com uma estrutura econômica altamente dependente, não só do ponto de vista da intensividade do capital, mas do ponto de vista da distribuição da renda e da reforma agrária que não foi feita. Do problema urbano, da estrutura imobiliária no Brasil, da renda fundiária no Brasil, que os governos do PT aprofundaram. Então, esse tipo de balanço nós temos que fazer. E nós temos que fazer o balanço à esquerda e não à direita. Essa que é a diferença entre nós. Entre nós que eu digo, entre nós e os conservadores e oligarcas e os rentistas, essa plutocracia corrupta brasileira. Portanto, esse tipo de discussão me leva a pensar também e aí, um pouco do que o... Tentando dialogar com o que o Sader falou na primeira mesa, a governabilidade, há várias formas de manter governabilidade. Não é só fazendo acordos de coalizão com o centrão brasileiro. Com esse centrão que é o que é de pior nós temos na política eleitoral brasileira. Os governos do PT poderiam ter fortalecido a soberania popular, porque eram governos não somente eleitos soberanamente, mas como tinham ampla legitimidade do ponto de vista do reconhecimento público e da legitimidade popular sobre seus governos. Para ampliar a participação popular, para ampliar os mecanismos de controle público. E isso passa assim pela democratização da mídia. Os dados que estão disponíveis para análise e há dezenas de tese de doutoramento no Brasil hoje indicam que os governos do PT não alteraram a distribuição de recursos financeiros para o Grupo Globo, embora tenham reduzido para a Globo, mas ampliado para a Esporte TV, que faz parte do Grupo Globo. Enquanto isso, o governo não fez quase nada em relação à comunicação comunitária. Absolutamente é insignificante a alteração que houve em relação à legalização e regularização de veículos alternativos. É verdade que não informa a massa, é verdade que não produz um tipo majoritário de informação, de disputa ideológica, mas é verdade que podia armar as periferias e podia armar o povo pobre contra o golpe, contra as oligarquias. Portanto, nós não podemos cair num certo fatalismo do pragmatismo, de achar que só havia uma única forma de governabilidade, que achar que nós poderíamos hegemonizar esse consórcio no Brasil. Não! Aí você lembrou bem citando o Marx, a burguesia tem uma capacidade impressionante e absolutamente infinita de golpear aqueles que são incorporados de classes OX. E os governos do PT não tinham nenhuma condição de brigar, de lutar contra o golpe, de enfrentar as oligarquias sem o povo. Como nós podemos confiar em parlamentares do PHS, do PPS, do PSDB, de partidos corruptos, do PMDB? Não! Nós temos que confiar no povo, nos sindicatos, nas organizações. E em 2003, 2004, a primeira medida do governo do PT foi fazer a reforma da Previdência. Hoje estamos esquecidos disso. Hoje estamos esquecidos que foi esse governo que implementou a lei antiterrorismo que agora nos enquadra na luta contra o golpe. Foram governos do PT que fizeram isso. Foram os nossos governos. Nós que votamos esses governos. e que enfrentamos o golpe muito duramente, sob todas as circunstâncias, mais, inclusive, do que a estrutura dirigente do PT que fez muito pouco para lutar contra o golpe. Muito pouco. E fez muito pouco porque estava apostando em 2018. Porque continua apostando em 2018. Quando, na verdade, nós temos que ter um outro tipo de concepção, uma virada, uma guinada popular. É a única maneira de salvar o PT. Me desculpem, mas eu não sou do PT. Mas é a única maneira que vós tem de salvar o vosso partido é dar uma guinada popular a esse partido. É romper com os parasitismos brasileiros, com as oligarquias brasileiras, sem nenhuma confiança nas oligarquias. Porque, historicamente, a função das oligarquias foi trair a nossa classe e destruir os nossos aparatos políticos. Não acho, ao contrário da ultra-esquerda que acha que tem que destruir o PT, acho que nós temos que lutar para que o PT seja reoxigenado. Acho que nós temos que retomar o PT, subtraindo o PT de uma estrutura oligárquica que controlou o aparato partidário ao longo das últimas décadas, sobretudo nos últimos 15 anos. Nós temos que subtrair o partido dessa camada burocrática, oligárquica que tomou o partido. Nós temos que voltar a ter um partido de base, um partido que seja organizado nas bases sociais. porque se nós acreditarmos que a única saída possível é a saída desse tipo de padrão de presidencialismo de coalizão, dessa semidemocracia que nós temos no Brasil, nós vamos estar fadados a repetir erros flagrorosos que nós cometemos nos últimos 13 anos. A tarefa da nossa militância, da militância de esquerda, é sermos impiedosamente críticos com nós mesmos. E sermos críticos com nós mesmos significa construir o nosso partido entre nós e não absorvendo o nosso partido dentro de uma estrutura que é absolutamente negativa e que vai nos destruir. Nós temos que estar junto com o MST, nós temos que estar junto com os movimentos que estão organizando a luta nas cidades, nós temos que estar junto com a UNE, com a UBS, com as organizações estudantis de base que pipocaram em 2016 com as ocupações. Nós temos que estar junto com esses lutadores. Não há mais espaço para o centrismo no mundo, nem do ponto de vista do padrão hegemônico de acumulação de capitais, nem muito menos do padrão interno de absorção dessa acumulação internacional. Não há espaço para o centrismo mais. E a Europa indica isso e os Estados Unidos indicam isso. As saídas, lamentavelmente, que têm sido forjadas na Europa e nos Estados Unidos são saídas à direita e entre a extrema direita. Do ponto de vista eleitoral, com esse resultado que saiu pela encomenda, encomendado pelos patrões, pela patronal, uma pesquisa eleitoral, indica que o PSDB perdeu 7 pontos percentuais em média, o Lula continua a galope e a Marina continua crescendo. Ao contrário do cenário internacional, nós temos aqui, eleitoralmente, impotência, uma hegemonia de centro-esquerda e não uma hegemonia de centro-direita. O problema é que essa hegemonia de centro-esquerda não pode se dar pautado num programa da direita. Porque foi isso que a Dilma fez. Colocou para dirigir a economia e no Banco Central dois representantes máximos da oligarquia financeira internacional global. Adotando uma política do PSDB, um programa do PSDB. Nós temos sim que questionar a economia. A economia não é inquestionável. Eu sou economista e sei bem, como muitos economistas sabem no país, que é possível ter uma política econômica diferente dessa política econômica por espólio. É possível ter uma política econômica que gere emprego, que gere renda e que altere a acumulação de riqueza submetida a 1% dos ricos no Brasil. É inadmissível que os governos do PT não tenham sequer tentado alterar a estrutura tributária brasileira. 71 mil pessoas que declaram imposto de renda controlam, não pagam tributos, pagam em média 6% dos tributos. Eles ganham em média 140 salários mínimos. São dados da Receita Federal. Enquanto nós pagamos 27% em média. Portanto, se os governos do PT quiserem levar a sério, se a esquerda quiser levar a sério uma outra política econômica, um outro Brasil, um Brasil que queremos, nós temos que modificar a estrutura econômica do Brasil. Não adianta mais tentar alterar a expansão do gasto público, do investimento público, o que está inviabilizado pela PEC 55 e pela reforma da Previdência que vai ser aprovada muito provavelmente, se nós não tentarmos alterar a correlação de forças que se dá com mobilização popular. Nós só vamos eleger mais professores universitários, nós só vamos eleger mais professores de educação básica, mas nós vamos eleger mais moradores das periferias como representações parlamentares, se nós tivermos o povo organizado, debatendo coletivamente e dentro das bases das cidades e do campo o problema agrário, o problema das cidades, o problema de outra política econômica. É ilusão, isso sim, ilusão, achar que nós vamos alterar a estrutura simplesmente pela pressão eleitoral. Nós temos que saber combinar as duas coisas, combinar a mobilização popular com a combinação do inchamento do parlamento com representações populares. Se é possível falar em um Brasil que queremos, em outro Brasil que queremos, nós temos que fazer uma autocrítica radical da nossa política econômica, do nosso desarmamento dos movimentos populares, do sequestro da autonomia dos movimentos populares, da CUT, da UNE, da UBS, que ficaram muito tempo paralisados. Nós temos que eleger o Lula em 2018, eu acho sinceramente isso. E vou militar individualmente para que isso aconteça, se for o caso, se o Lula não for preso ou qualquer coisa absurda que possa acontecer pela essa república de parasitas de Curitiba. Mas nós temos que eleger o Lula e ossificar a participação popular e a mobilização popular. se nós não tivermos participação popular, se nós não tivermos uma nova proletariedade ativa e combativa, essa meninada que brotou em 2016, nós vamos ter outros golpes, mesmo que não seja um golpe parlamentar, mas um golpe pela manutenção da mesma política econômica. Muito obrigado. Quero agradecer ao Saulo pela sua brilhante participação. E chamo agora para usar a palavra o senhor Ulisses Manassés, da Coordenação Nacional do MST. Boa noite a todos e todas. Companheiro Emissade, prazer tê-lo aqui conosco. Companheira Júlia da CUT, companheiro Saulo e companheiro Zé Inácio, deputado aqui do estado do Maranhão. Eu me chamo Ulisses Manassés, eu sou oriundo, na verdade, do MST do estado do Pará e faço parte da direção nacional do MST. Então, é muita honra estar aqui no estado de vocês, que eu amo, gosto muito, e nós somos, como dizia o poeta Ferreira Gulá, que no seu Zaro os Tempos de Combatividade escreveu aquele poema, somos irmãos, não porque tenhamos o mesmo sangue, o que é igual a forma como derramamos, e a mesma espada que está sobre nossas cabeças. Então, somos irmãos dessa grande pátria brasileira e latino-americana. Esse é um debate muito importante de se fazer, e eu acho que a iniciativa que vocês estão tendo da Fundação Percel Abramo, os companheiros do PT estão realizando, é, na verdade, uma necessidade vital, premente para os setores populares, setores de esquerda. Se nós queremos atravessar essa quadra histórica de profundas dificuldades para o campo democrático e popular, é fundamental, hoje, mais do que as determinadas certezas, é a gente promover o debate, porque, muito mais do que certeza, nós temos dúvidas em relação à conjuntura, dúvidas em relação ao caminho que nós precisamos trilhar. e quanto mais debate, mais acúmulo nós teremos nesse sentido. Eu acho que é preciso, nesse fim de um ciclo, para nós do MST, nós estamos vivendo claramente o fim de um ciclo político que se iniciou desde a ruptura com a ditadura militar na chamada Nova República. e exatamente por estar vivendo o fim de um ciclo que foi, na verdade, uma síntese dos últimos 30 anos de militância social, de referências hegemônicas de setores populares, que nós estamos nesse momento de muita penumbra no debate político, de busca, tateando ainda por buscar um caminho alternativo para a reconstrução dos setores populares e do imaginário democrático e popular. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, um grande vazio do ponto de vista das alternativas políticas. Então, quanto mais debate nós acumularmos, mais acúmulo nós teremos para poder construir esse caminho. Por isso, eu acho que é um conjunto de elementos que foram trazidos aqui para o professor Saulo que são muito pertinentes. Eu acho que ninguém consegue superar o fim de um ciclo e viver um novo ciclo se não consegue fazer uma autocrítica profunda dos seus equívocos, dos seus erros e dos seus desvios. Por outro lado, nós não temos essa autoridade, digamos, para fazer essa reflexão que é uma reflexão interna do PT, do PT e da sua experiência de governo. Por outro lado, nós todos, militantes do movimento social, fomos afetados por conta dessa política e temos a nossa crítica muito contundente em relação ao governo. O que, para nós, foi um governo que fez uma opção política, claro, de fazer uma frente ampla e pagou as consequências de determinadas políticas. Agora, não foi um problema conjuntural, foi uma opção política, uma opção política e trouxe suas consequências perversas. Foi um projeto que durou para um determinado período, as políticas sociais, algumas políticas compensatórias conseguiram elevar a qualidade de vida do povo brasileiro, isso é inegável, mas, por outro lado, essa política que não mexeu nas reais e profundas estruturas sociais injustas do Brasil também pagou suas consequências. Nós não debatemos os grandes temas nacionais, nós não tivemos a coragem suficiente de enfrentar os grandes temas, como, por exemplo, a democratização do acesso à comunicação, o direito da mídia, que foi exatamente ela que arquitetou, pavimentou o terreno para a consolidação desse golpe político institucional que o Brasil está vivendo. Por outro lado, os setores, os barões da mídia se fortaleceram. As chamadas seis famílias que dominam o Brasil, a família da Igreja Universal, a família Marinho, a família Civita, a Bravanel, que é do Silvio Santos, essas famílias se fortaleceram e construíram e ampliaram os seus impérios da comunicação, e mais, numa concessão que é pública. Então, nós não entramos nesse tema, nós não debatemos uma efetiva, real reforma tributária no Brasil, que taxa as grandes fortunas, que devolva ao erário nacional tudo aquilo que é dilapidado pelo grande capital, capital financeiro e nacional. Esses debates nós não tivemos a capacidade de fazer, ou talvez a coragem de fazer. O debate da reforma agrária tão falado pelos movimentos sociais, tantos movimentos sociais, movimentos camponeses sem terra, indígenas e quilombolas, que foram massacrados por políticas que não enfrentou o problema do latifúndio, que aumentou sua concentração fundiária no Brasil. O aumento do índice de higiene, por exemplo, que mede a concentração fundiária, atesta que o Brasil, que os latifundiários acumularam mais e mais terra no Brasil nos últimos períodos. E o agronegócio se fortaleceu cada vez mais. Então, esses foram os grandes temas candentes que estão aí na sociedade brasileira que nós não tivemos a capacidade de enfrentá-los. E quando você teve uma crise econômica internacional, onde você minimizou a possibilidade de margem de manobra das políticas sociais, você teve a grave crise que nós, o esgotamento desse modelo neodesenvolvimentista que imperou no Brasil. Então, exatamente, a possibilidade de fazer políticas, de ampliar essas políticas, as políticas inclusivas que o governo do PT efetivou nesse período, você limitou por quê? Porque a crise econômica não dispunha de mais possibilidade de ampliação e radicalização dessas mesmas políticas inclusivas. Então, esse foi um dos graves períodos, que é exatamente isso que a gente está vivendo, uma grave crise econômica no Brasil, mas, essas crises econômicas que se espraiam para a política nacional, mas, ao mesmo tempo, essa hegemonia dos golpistas é uma hegemonia que vai apresentar gravíssimas contradições. E já estão latentes e visíveis na sociedade brasileira essas contradições desse modelo que tomou de assalto o Estado brasileiro através do golpe político-institucional travestido de impeachment. Nós vivemos um golpe e um estado de exceção, como nós temos falado. Então, essas contradições começam a aparecer. Nós estamos no desemprego batendo a casa já dos 13%. Calcula-se que daqui a alguns meses nós vamos bater os 15% e isso vai aumentar e vai também e vai também eclodir muitos problemas sociais no país. É verdade que a crise ela sacrifica a população mais pobre, mas ao mesmo tempo as pessoas se movimentam. Como eu estava dialogando hoje no encontro aqui dos companheiros e companheiras do MST do Maranhão, as massas trabalhadoras só se mobilizam por duas coisas. Quando acham que vão perder, se sentem ameaçadas ou quando acham que vão ganhar. E é exatamente isso que vai doer no bolso, na carne das pessoas, vão fazer as pessoas se movimentarem mais cedo ou mais tarde. Isso é bem verdade. Agora, qual é, na verdade, o grande debate dos setores populares? É onde nós estaremos quando as massas populares, quando a classe trabalhadora estiver no seu período de levante de luta. Nós queremos estar em uma condição bem melhor da que nós estamos no atual cenário. Então, isso, porque nós estamos vivendo, sim, um momento de fazer uma profunda autocrítica e a culpa, pura e simplesmente, não é somente do PT, do governo do PT, porque é muito fácil ficar aqui da arquibancada criticando aqueles que... É muito fácil ser construtor de obras prontas, não é? É fácil criticar, mas, ao mesmo tempo, qual o papel que os movimentos sociais cumpriam na conjuntura e nesses 13 anos de governo do PT? Muitos dos quais, por exemplo, ficaram aí só seguindo a orientação e a pauta do governo. Então, tinha uma ação meramente reativa. O governo apresentava uma proposta e o movimento social corria atrás. É papel fundamental dos movimentos sociais apresentarem propostas políticas para que o governo consiga avançar e tenha esse caráter popular. É preciso ampliar as lutas de massa porque só as lutas de massa efetivamente mudam a conjuntura. Não é governo dando canetada. E o papel que os movimentos sociais cumpriram de organização popular, de mobilização de massa, foi muito deficiente na conjuntura dos 13 anos de governo do PT. Porque grande parte seguiu pura e simplesmente a orientação do governo. Nós precisamos, no nosso entendimento, ter um programa para apresentar para a classe trabalhadora. A esquerda está tendo um papel no atual cenário pura e simplesmente reativo. Os golpistas apresentam o seu pacote de maldades e nós vamos para a rua para nos mobilizar contra o pacote de maldade do governo. E nós não colocamos claro para as massas trabalhadoras, qual o nosso projeto. A esquerda não tem a capacidade no atual cenário de juntar para construir um programa mínimo sequer para dialogar com as massas. O que queremos nas ruas? O que queremos com as mobilizações de massa? É preciso que todos os setores consequentes do campo democrático, popular, dos setores progressistas, revolucionários, tenham a capacidade de novamente se reunir, debater exaustivamente a conjuntura e apresentar de forma democrática, radical, com debates de ponta a ponta desse país, qual o programa mínimo que nós vamos apresentar para as classes trabalhadoras. É preciso, nesse momento de turbulência, e diga-se de passagem, a população brasileira está atônita e com muito medo dessa conjuntura. Mas, efetivamente, não foi convencido até agora de ir para as ruas. Vocês se lembram das mobilizações de massa contra o impeachment, contra o golpe? Qual era a afirmação? As massas vão se levantar, a periferia vai descer do morro para vir para a rua, a baixada vai subir, vai para a cidade fazer mobilização e as massas não vieram. Concordo com a professora Ilse, né? Concordo com a professora Ilse. Quem esteve nas mobilizações foi a militância profissionalizada, foram as que a gente chama de mediações dos sindicatos, dos partidos políticos e dos movimentos sociais. O grosso da população brasileira ficou atônita com medo, mas não veio para as mobilizações. Por quê? Porque talvez a nossa forma organizativa já não responda aos interesses de determinado setor popular da sociedade brasileira. Porque, às vezes, as nossas ferramentas estão desgastadas para apresentar propostas novas e nós estamos, às vezes, tendo propostas velhas para problemas novos da classe trabalhadora. É preciso fazer, sim, aí eu concordo com quem falou na mesa anterior, não tenho problema com refundação. refundação, costumeiramente, a gente pensa que é ou é uma refundação vai à direita, ou refundação é voltar ao passado. E não é verdade. É preciso, sim, que os movimentos sociais, as organizações populares se refundem efetivamente. Sabe por quê? Porque a classe trabalhadora de 30 anos atrás que forjou as ferramentas da CUT, do MST, do PT, dos grandes partidos de massa no Brasil, essa classe trabalhadora se alterou profunda e radicalmente. hoje mais da metade da população brasileira está ou desempregada ou vivendo na informalidade com esse precariado aí. Não está de carteira assinada também no Brasil porque é fanelinha, porque vende DVD pirata, pirata não, de cópias populares, podemos dizer assim, né? Vende DVD de cópias populares ou vende picolé na rua e essa população não tem cobertura e não se sente representada pelas nossas organizações formais. É preciso movimentos de massa que tenham a capacidade de convocar e que as nossas organizações sejam atrativas à participação desse povo. E qual a resposta que nós estamos dando, companheiras e companheiros? Efetivamente, precisamos sim fazer uma profunda reflexão porque talvez parte de nossas ferramentas organizativas já não respondem mais às necessidades conjunturais históricas do nosso país. Então, precisamos repensar as estratégias. A estratégia nos últimos períodos foi as eleições e essa estratégia pura e simplesmente já não resolve mais o nosso problema porque não basta de dois em dois anos pegar o título eleitoral e votar. O voto é parte do processo. Nós precisamos de enraizamento da organização popular e as pessoas no Brasil têm um nível de participação política insignificante. a única grande participação de massa do povo brasileiro é exatamente nessas famigeradas eleições e, na maioria dos casos, as massas trabalhadoras participam de forma submissa e subalterna. Não basta discurso de agitação pura e simplesmente também como fazem alguns setores que se isolam das massas. A agitação cumpre uma parte do papel. É preciso criar organização popular, organizar a juventude negra das periferias que estão aí nos grandes bolsões de miséria, no bairro periférico, na comunidade rural. Enfim, é preciso multiplicar as formas de organização e participação popular. Então, finalizando, é preciso que nós façamos, então, essa reestruturação das esqueças das forças populares. Como reunir força com o povo, né? E é exatamente nessas frentes de massa. Não é verdade que o povo brasileiro não quer se mobilizar. O que mais fizemos nos últimos períodos foi mobilização. Agora, talvez, a nossa forma organizada, o nosso diálogo não esteja, de fato, apresentando propostas lúcidas e claras para esse grosso da população brasileira. Então, é preciso que essas nossas frentes de massa dialoguem com essa população que não está organizada nas nossas organizações formais, né? E que essas lutas, todas as lutas, porque o Brasil tem milhares, o povo Brasil tem milhares de necessidades. E quando as pessoas têm necessidade, elas lutam. Então, mas essas lutas não podem ficar pura e simplesmente nas lutas específicas. É preciso que a nossa luta seja contra o inimigo estratégico. E quem são os inimigos estratégicos do nosso povo na atualidade? É o Estado burguês brasileiro. São as grandes forças do capital que dirigem esse mesmo Estado burguês. Então, todas as lutas sociais, as lutas populares têm que estar conectadas contra esse inimigo central que dirige a política no Brasil. Por último, é a ideia de retomar esse trabalho de massa com a juventude. Hoje, o nosso projeto democrático popular já não mais apaixona a juventude. A nossa militância envelheceu. Os nossos espaços de debate políticos não têm mais a juventude participando. A nossa juventude foi iludida pelo projeto consumista dos grandes shopping centers e o que eles querem é isso. Uma juventude que se resuma a si mesmo um bando de jovens babacas que não discutem e não debatem política. E é preciso ampliar o nível de participação das pessoas. As pessoas só crescem, só acumulam o nível de consciência quando participam. Efetivamente, porque intercambiam formas e experiências de luta e organizativas. Esse é um dos grandes desafios. Finalizando, por último mesmo, a ideia de retomar o trabalho de base. E aí, sem nenhum medo de afirmar, é preciso sim retomar o trabalho de base. Não que nós queremos que nossas organizações voltem no passado, pelo contrário, mas nós rompemos um vínculo orgânico com as grandes massas de trabalhadores. Rompemos sim. As nossas organizações se isolaram cada vez mais das massas trabalhadoras. Alguém afirmou também nessa mesa anteriormente a mim. é preciso retomar esse vínculo. Esse vínculo é exatamente com a convivência, com o trabalho de base e com a organização popular. Os únicos setores que hoje fazem trabalho de base são as igrejas neopentecostais, não é isso? Ou fundamentalistas, que vão lá no bolsão de miséria, onde nenhum militante tem a coragem de ir. Estão todo domingo batendo na casa da classe trabalhadora e convidando para salvar o seu espírito e a sua alma. É preciso retomar esse trabalho de base. Tenhamos a coragem de propor formas organizativas novas para a classe trabalhadora. Essas são reflexões que nos projetam com certeza para um futuro mais promissor. Obrigado, companheiros e companheiras. Muito obrigado, Ulisses Manasséis, que com sua experiência de militante e conhecimento teórico contribuiu e muito com este debate. Só informando aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia e também via a Fundação Perseu Abramo, que estamos dando continuidade ao ciclo de debate esquerda, vou ver. No primeiro momento, tivemos uma mesa que o tema tratou sobre democracia, impacto do golpe e o futuro da esquerda. E agora estamos tratando numa segunda mesa com a presença do professor Emis Sader, cientista político e professor da UERJ, o professor Paulo Pinto, professor do Departamento de Economia da UFMA, o Ulisses Manasséis, que acaba de usar a palavra, representando a Coordenação Nacional do MST, e agora vamos passar a palavra à Júlia Nogueira, Júlia Nogueira, que é da Coordenação Nacional da CUT. E faço destaque à pauta que estamos tratando agora, porque este evento está sendo transmitido ao vivo e acredito que alguns companheiros passaram a nos assistir nesse momento. Passo a palavra agora à Júlia, em seguida a palavra ao professor Emis Sader. Obrigada, deputado. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa na pessoa do nosso nobre deputado Inácio, Zé Inácio, e do professor Emis Sader, e na pessoa desses dois companheiros saudar os demais membros da mesa. E o tema desse nosso debate agora, assim, queria saudar a iniciativa da Fundação Peseu Abramo, que é muito importante no atual momento político que o Brasil atravessa a realização desses ciclos de debates, porque, fundamentalmente, são espaços de construção coletiva de onde pode sair, se apontar algumas perspectivas na construção do Brasil que queremos, que é o tema dessa mesa aqui. Para se debater o Brasil que queremos, na minha compreensão, nós precisamos voltar um pouco na história, porque, para a gente pensar qual é o Brasil que nós queremos, nós temos que analisar o Brasil que nós temos. É o Brasil que nós sonhamos? É o Brasil que nós defendemos? Evidentemente que não. Nós queremos muito além do que, até hoje, o povo brasileiro viveu e vive. E, uma coisa, como eu sou a secretária nacional de combate ao racismo da CUT, eu, sempre que me reporto, vou ter que me manifestar, eu gosto de citar um episódio que não é pouca coisa, mas que faz toda a diferença para a história do nosso país, que é a história da escravidão. Porque a gente pensar as desigualdades que hoje, infelizmente, a sociedade brasileira ainda vive, parece que isso surgiu do nada. Mas, não, o Brasil foi o país que viveu o mais longo período de escravidão africana. E, 128 anos depois do fim da escravidão no Brasil, nós não conseguimos colocar para a população negra do Brasil o mínimo de condições de igualdade com o restante, com os demais povos que habitam esse nosso território. Isso é importante, porque, senão, a gente vai ficar entre nós procurando culpados e sem entender que historicamente se construiu uma situação que hoje tem reflexo na atualidade. Essa é uma primeira consideração. A segunda consideração ou provocação que nós gostaríamos de colocar tem a ver com a história do povo brasileiro, além desse longo período de escravidão que foram mais de 300 anos, a forma como historicamente uma parcela pequena da população brasileira deteve os meios de produção, o controle dos meios de produção e da riqueza do país expropriando, explorando a grande maioria da população brasileira. e essa elite é que vem sequencialmente ao longo dos anos da existência do país se apropriando dessas riquezas. E quando chega em 2002 com a eleição de um governo popular e democrático que assume em 2003, a gente vai começar a viver um outro ciclo no país e a gente está falando de um país com mais de 500 anos de existência. Então, parece que foi pouco e foi muito pouco, é verdade, porque uma desigualdade de 500 anos ela não será superada em 13 anos, mas é muito se comparado com o nada feito anteriormente. algumas experiências no Brasil a partir do Brasil foram gestadas mas que não deram o resultado que nós esperávamos. Por exemplo, nós podemos citar o Fórum Social Mundial que não era o Brasil que queremos mas era o novo mundo é possível que era o tema central do fórum que começa em Porto Alegre se expande para o restante do mundo e nós não conseguimos construir uma outra realidade para os povos excluídos do conjunto do mundo. E aí, em 2003, com a chegada do presidente Lula ao governo central, a gente começa a viver uma nova experiência no país. E essa nova experiência que são dois governos consecutivos do presidente Lula e um e tal nem a metade da presidenta Dilma ele traz uma outra perspectiva para a sociedade brasileira. E essa outra perspectiva ela vai se fortalecendo até 2008 quando explode a nível internacional uma crise mundial. Porque quando a gente está fazendo esse debate e me desculpem os que me antecederam parece que a crise que a gente vive no Brasil ela é uma crise isolada do resto do mundo e não é. Ela é uma crise de um contexto mundial que no primeiro momento o presidente Lula em 2008 falou que a crise era uma marolinha e foi duramente criticado. Mas ele conseguiu com o incentivo do consumo interno fazer com que os reflexos dessa crise não fosse tão grande no país. Mas passam-se os anos a crise continua porque ela não foi debelada totalmente e o Brasil combinando a crise econômica internacional e a crise política no Brasil gestada principalmente pelas elites que desde 2003 estavam fora do poder se começa a construir o arcabouço do golpe que termina por derrubar uma presidenta legitimamente eleita. Aquilo ali foi sendo construído em 2013 quando a juventude vai às ruas no primeiro momento era assim um movimento espontâneo de uma juventude mas que foi em sua grande maioria cooptada pela direita que não aceitava as sucessivas derrotas das urnas do Brasil e que tinha o anseio de retornar ao poder. E aí eu acho que se tem equívoco é que a presidenta Dilma ela não percebeu o momento que se vivia e o que estava sendo gestado e o professor Emi Sader na mesa anterior falava desses erros a má condução política talvez uma falta de uma coordenação política as próprias alianças que aqui vários que me antecederam setores amplos da sociedade brasileira e isso fragilizou e isso deu a força necessária para que se culminasse com o impeachment da presidenta Dilma. Agora muito se falou aqui o fato de que a população não está devidamente mobilizada e não atendeu aos apelos das suas direções mas parece que a gente está esquecendo de uma coisa todo mundo aqui consensuou e falou da necessidade da democratização dos meios de comunicação não foi dito isso aqui? Isso aqui foi dito várias vezes gente isso é fundamental porque houve uma criminalização da política no país não houve? diariamente diuturnamente a gente ouvia tomava conhecimento através dos meios de comunicação que a política é uma coisa suja que o político é corrupto foi isso que foi colocado na cabeça da nossa população então quando a gente vê a apatia do povo em responder e ir para a rua teve muito a ver com isso um outro elemento que pouco foi abordado aqui que a mídia soube explorar bem e o judiciário também a questão da corrupção parece que a corrupção no Brasil foi construída a partir do governo do PT e pelos petistas não é verdade? não foi? é dessa forma que ainda hoje está sendo trabalhado? é isso que é diariamente então as pessoas passaram a ter ogeriza a política as pessoas não queriam se envolver e nem se identificar quem não faz política é dirigida por políticos e políticos profissionais que fazem da política o meio de enriquecimento ilícito muitas vezes que é o que as delações premiadas que envolvem não só o PT mas políticos de todos os partidos tem demonstrado e essa corrupção generalizada que a gente vê hoje no Brasil e que serviu de alavanca para o golpe e para o impeachment da presidenta Dilma sempre que interessou ela foi utilizada no país e por isso que é importante a história porque a gente precisa analisar para poder entender o que está acontecendo no presente assim foi com Getúlio assim foi com Jango e por aí vai então toda vez que se quis interromper a democracia no Brasil porque nós vivemos uma democracia que sofre vários períodos de interrupções e esse é mais um momento em que a nossa jovem democracia quando a gente fala da jovem democracia porque é o período mais longo democrático que a gente está vivenciando no país e mesmo assim essa democracia ela está bastante ameaçada porque nós não sabemos e também alguém aqui que me antecedeu falou nós não conseguimos prever o que é que pode acontecer no próximo dia antes de entrar nessa mesa aqui eu acabei de receber um comunicado em que na próxima quarta-feira dia 20 vai ser colocado em votação na comissão de constituição de justiça tramitando em regime de urgência na câmara dos deputados dia 20 de dezembro o projeto da fiscalização a gente está vivendo um golpe já vou concluir um golpe em cima de outro golpe então o que a gente toda hora é um novo é uma nova ameaça que a gente está sofrendo aqui foi dito que a questão da saúde da educação estão profundamente ameaçados quando se aprova uma PEC que ingesta o orçamento nos próximos 20 anos e nós sabemos que a população não ficará estagnada ela sofrerá o aumento significa que o SUS o sistema único de saúde que nós temos no país fruto da constituição cidadã de 88 mas não por obra dos congressistas sim porque houve uma pressão popular pelo pessoal da reforma sanitária que pressionou pela implantação do SUS é a educação pública de qualidade que nós defendemos que está ameaçada e isso nós só conseguiremos barrar se nós formos capazes de ter a mobilização necessária para fazer o enfrentamento para finalizar eu diria apontaria alguns desafios que eu acho que a esquerda tem nesse país primeiro o fortalecimento da organização e da mobilização isso quer dizer o que? povo nas ruas mobilizados e conscientes do que precisa ser feito segundo é necessário a reforma política sem reforma política aqui também foi dito que o cenário que nós temos do congresso nacional é o mais conservador e o pior da história do Brasil ou tem reforma política ou isso cada vez mais vai se agravar terceiro a democratização dos meios de comunicação é inaceitável que uma concessão pública continue sendo concentrada na mão de seis famílias no Brasil muito obrigada muito obrigado Júlia pela sua importante contribuição e só queria informar que eu acabo de receber uma orientação da coordenação do evento é que após a fala do professor Emi Sader dado a sua agenda corrida e um compromisso que ele terá em seguida nós não vamos abrir ao debate essas palestras aqui a intervenção dos companheiros da mesa vão servir para que a gente acumule para debates em outros momentos em outros fóruns infelizmente não vamos poder ficar mais tempo além do tempo que será concedido ao professor Emi Sader e aproveito já a oportunidade para passar a palavra ao professor Emi Sader com a palavra na minha corrida toda eu vou ter que estar em Salvador amanhã cedo só tinha um voo que sai de madrugada para em Teresina para em Fortaleza aí chega lá o meu pai era libanês imigrante mascate subia em cima do mulo e ficava vendendo roupa eu estou fazendo uma coisa parecida só que avião e não estou vendendo ideias estou ajudando a difundir ideias eu vou falar só do livro tinha uma conversa com o Lula um tempo atrás o Lula falou o seguinte eu acho que as nossas utopias de 2003 estão esgotadas não quer dizer que se democratizou socialmente o Brasil mas o tema social se universalizou até a direita costuma dizer que vai manter os programas sociais do governo do PT depois vem o guru da economia e desmente tudo que eles falaram então na verdade é propaganda mas são obrigados a dizer que o Bolsa Família é bom que minha casa na vida é bom ele fala que precisa de novas utopias então eu saí para organizar um livro que retomasse objetivos de futuro o Leonardo Boff fala sobre as utopias novas utopias alguns dos temas solicitados aqui especialmente pelo Paulo estão abordados aqui o Dalmo Dallari discute que tipo de estado a gente precisa o Beluso discute que modelo econômico o Ladislau Dalbor discute que sistema financeiro que sistema bancário a gente precisa muito mais de banco público que de banco privado o Ricardo Lodi que foi um dos advogados da Dilma na luta contra o impeachment fala do sistema tributário que é muito bem abordado pelo Paulo quer dizer quem paga imposto para quem quem financia quem a injustiça da estrutura tributária e tudo mais não vou falar de todos mas em todo caso o Pinguele que foi o presidente do Eletrobras fala que política energética a gente precisa para o Brasil o Celso Amorim que política internacional solidária a gente precisa a Tereza Campeira um responsável das políticas sociais que tipo de política de combate à pobreza nós queremos o Márcio Pochmann que sistema educacional a gente precisa o Alexandre Padilha que foi ministro da saúde que sistema de saúde a gente precisa o Luiz Antônio Correia de Carvalho trabalhou no Ministério de Meio Ambiente que política de meio ambiente a gente precisa a Mariana Schaui que política cultural o Bernardo Mançano grande sociólogo ligado ao MST a política agrária que precisamos a Márcia Tiburi que vocês conhecem a questão de gênero que precisamos a Nilma Lino Gomes que vocês conhecem a igualdade racial e o Renato Rô vai democratizar as comunicações para garantir a democracia então vocês sabem que a última campanha eleitoral foi extremamente pobre nós praticamente o que fizemos foi alertar sobre os riscos de retrocesso mas não falamos o que ia se fazer no segundo governo da Dilma que condições tinham mudado como é que a gente ia enfrentar as dificuldades já acumuladas no primeiro mandato então foi de uma pobreza enorme e nós quase perdemos em parte por isso nós não conseguimos convencer a massa da população do que a gente ia fazer no futuro esse livro tenta disputar agenda é difícil disputar agenda porque a direita tem uma máquina formidável que coloca os temas que ela acha que são essenciais corrupção parece que é o tema mais importante do Brasil e tudo mais então é voltar a discutir os projetos de futuro sempre que a gente discutir o projeto de futuro nós ganhamos porque eles fizeram uma coisa horrível nos anos 90 e estão fazendo uma pior ainda então na verdade nós temos projetos mas temos embriões de projetos temos que discutir a ideia do livro a ideia de que seja um texto que possa ser discutido coletivamente formulado rasgado a vantagem do teu livro é que você pode rasgar pode entrar na internet também e ter acesso sem pagar nada a vantagem é que você pode rabiscar xingar rasgar escrever tudo isso então obrigado de poder vir conversar com vocês ouvir vocês muito mais ouvir do que falar e trazer o livro que pode ser um texto de discussão eu tenho circulado pelo Brasil todo eu quero dar o meu testemunho eu sou militante do PT não tenho cargo nenhum não sou de tendência nenhuma se alguém perguntar alguma coisa eu falo eu sou lulista não porque a crítica que tudo que o Lula faça é bom mas ele personifica um projeto que acho que é por aí que é o caminho mas eu tenho circulado e eu posso dar o testemunho que os melhores núcleos de militantes que eu encontro no Brasil são os do PT são militância de base militância ligada a movimentos sociais professores estudantes parlamentares estão muito mais combativos eu diria que as direções atuais que estão numa disputa que me parece mais de cargos do que uma disputa de projetos as coisas que se disseram aqui por exemplo tem que estar na pauta central se tem sentido ter tendência cada uma representa uma interpretação do que está acontecendo no Brasil da crise e do futuro do Brasil eu quero testemunhar que o governo fez uma boa política social nós aproveitamos pouco na organização agora é preciso fazer justiça ao MST quem mais politizou no Brasil quem mais formou militância no Brasil quem mais mobilizou numa situação de muita dificuldade pelo avanço do agronegócio por todos os problemas que a gente sabe que existiram mas agora esses dois movimentos sociais novos são muito significativos o levante popular da juventude eu estive no Mineirinho um acampamento nacional com militantes de todos os estados do Brasil jovem de extração popular uma nova liderança formidável e o MST que levanta um tema importante a questão da habitação outros temas não estão ainda mobilizados não sabemos como mobilizar em função da questão do transporte o movimento de mulheres tem um potencial formidável formidável não é só porque é metade da humanidade é porque os temas da mulher são oprimidos o tema do aborto temas fundamentais que não são legalizados não conseguimos nem colocar na pauta política do país acho que são tem um potencial mobilizador muito grande pela frente a curto prazo não dá para não ser pessimista porque o calendário deles é selvagem agora a médio prazo dá para imaginar que nós podemos brecá-los as medidas deles os antipatizam eles estão tentando acelerar as coisas muito rapidamente antes que antes que comece a haver repercussões nas próprias bases você vê a votação a votação no senado eles ganharam por quatro votos só alguns votos a menos eles não aprovavam essa PEC no senado então as bases deles são todas canalhas mas como bom canalha está pensando na reeleição então os caras não aparecem para votar eles tiveram 51 votos ou alguma coisa assim e muitos caras deles não aparecem agora tem uns que são canárias com letra maiúscula o senhor Cristóvão Buarque vota até isso até isso engraçado que ele é chamado na aderação da Odebrecht de reitor ele ganhou a vida como reitor de fato levando mas em suma essas disputas eleitorais que são em princípio são secundárias mas estão decidindo a revocação de direitos fundamentais infelizmente passa por ali as decisões importantes que depois de tomada vai ser difícil revogar então a mobilização popular que afete as bases eleitorais deles é uma coisa importante a eleitoral o problema é que a via insurrecional é inviável se o MST pegar em armas é massacrado então nós temos que refundar o Estado transformar o Estado convocar uma Assembleia Constituinte fazer um outro Estado brasileiro e tal agora até lá nós temos que barrar as coisas que eles estão fazendo e barrar é construir alternativas mas ao mesmo tempo construir uma barreira de resistência a tudo que eles estão fazendo pelo Brasil eu acho que 2016 vai passar para a história dolorosamente como o ano do golpe mas talvez também como o ano do fracasso do golpe o golpe estão fazendo o que estão fazendo mas era para se reunificar o Brasil derrotar dividir a esquerda humilhar a esquerda etc e tal e ficar no poder por muito tempo não conseguiram não conseguiram eles perderam as ruas quem não pode sair na rua é o Temer então a parada pública eles perderam não tem nem mais muitos argumentos estão fazendo passar as coisas de madrugada coisa assim porque não dá para muitos parlamentares não querem defender publicamente aquilo eu acho que a mira provisória da educação eles podem ser derrotados pode ser a primeira grande derrota deles pela sensibilidade que tem como eu falei a Câmara recolocou não a educação física colocou sociologia e filosofia é de alguma maneira uma vitória nossa é importante ter conteúdo discutir o jovem nem sei quem que levantou isso e com que cabeça que aqueles caras que votaram aquela coisa em abril votaram a favor de manter sociologia que aqueles caras em todo caso é o eco das ruas que de alguma maneira chega lá nesses canalhas e nós temos que continuar essa mobilização é a nossa é a nossa linha de frente agora então muito obrigado eu acho que nós vamos virar essa parada um abraço obrigado obrigado professor M. Sader obrigado Ulisses Manassés o Saulo Pinto e a Júlia Nogueira vamos encerrar o evento mas não podemos deixar de agradecer aos organizadores do evento a fundação Perseo Abramo e aí agradecemos também a direção nacional do Partido dos Trabalhadores a CUT a Central Única dos Trabalhadores que também é um dos organizadores e o Partido dos Trabalhadores no Estado do Maranhão que também agradeço em nome dos dirigentes do partido no Estado acredito que foi um bom debate e também em nome da direção da mesa diretora da Assembleia Legislativa dizer que continuamos à disposição não só da fundação como dos movimentos sociais que aqui estão representados do movimento sindical do partido dos trabalhadores e também das demais lideranças populares então encerro agradecendo a presença de todos muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto